Olha quem chegou! Tudo bom, meus amores? No vídeo de hoje, finalmente, vou mostrar toda a mudança e a reforma que a gente fez aqui aonde a gente tá ficando, onde a gente tá morando depois do casamento, já que a nossa casa ainda não ficou pronta. Então, a gente gravou tudo e vamos mostrar tudo pra vocês hoje. Então, se você gosta de diário de obra, diário de noiva, muita comprinha pra casa e seu voto de casamento, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, de deixar o seu like. Para agora e deixa o like de vocês, porque é muito importante. Então, não esquece de deixar o seu like, porque ajuda muita gente aqui. e deixar o comentário de vocês aí embaixo. Então, bora pro vídeo. E lá vamos nós, na sala de montar essa coma. Gente, o Hildo montou essa parte, essa parte que é o lado. Ela é pequenininha, tá vendo? Vou colocar o link aí pra vocês. E é pequenininha. E aí ele montou essas duas partes sem parafusadeiro. Não foi fácil. Olha, gente, essa parte de cima só encaixa com o negocinho. Que buraco da TV. Aqui, que a gente foi arrancar um negócio de iluminação e puxou junto. Apagamos o leão. Afinal, a gente vai pintar tudo. Tiramos o ar, velho, que tava aqui e não funcionava. Aí ele tá emmaçando aqui em volta. Só que ali, ó, tá muito ruim, porque tem muita umidade desse lado. Então, aqui tá muito ruim. E a gente não sabe agora se deixa o guarda-roupa aqui mesmo. Deixar como dá lá. Red. Gente, pintei esse lado aqui Até que tá indo bem E até que a parede preta Tá recebendo bem a tinta Tá bem branca Olha Gente, só de entrar aqui já tá mais claro Tão lindo, é uma claridade, é um branco Quer dizer, é um preto Mas Que maravilha Estamos esperando secar Não dá pra fazer nada Esperando a tinta sugar mais um pouquinho Pra gente Essa parte aqui tem que lixar Por causa desses buraquinhos Essa aqui também, por causa do buraco na TV Então a gente tá esperando pra lixar Ai, que lindo, claro E depois tem que trocar isso aqui Que a gente vai colocar um plafon Pra ver se melhora também Nós compramos esse varal de cortina no Mercado Livre Chegou bem rapidinho Chegou no dia exato Porque o nosso outro acabou quebrando E a gente comprou um pouquinho maior Pra ficar melhor com a cortina Isso já era mais tarde Então as paredes já tinham secado bastante Mas a gente ia passar mais uma demão Pra ver se terminava isso nesse dia E começava a arrumar no outro dia o quarto Gente, ainda faltam algumas demões Assim que eu cheguei eu Mexi naquela parede ali Pra ver se termina ela E vou ver se eu passo aqui no cantinho Só que a gente só tem esse restinho de tinta aqui Porque eu não fui comprar mais Por causa da parede preta Era pra gente ter queimado ela antes com branco neve Mas aí ia ter que comprar duas tintas E a gente não queria usar branco neve E essa daqui tá um pouquinho manchada Mas tem umas partes secando Porque essa parede como é pra lá Dentro de casa E ela é muito E aqui é úmido Ela tá demorando mais a secar Aquela parede ali secou rapidinho Porque é pra lá E essa preta ainda tem um Mas a gente achou que seria mais difícil Até que Já tampou bem Falta só um pouquinho E o Hildo foi comprar mais tinta Que ele sabia que provavelmente Iria ter que comprar mesmo E o Hildo foi comprar mais tinta 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 Gente, deve ser 1 da manhã Não sei que hora tem A gente tá muito cansada Quer dizer, o Rio tá cansada Mas eu fui cansada E o amor A gente vai ter que dormir na sala Tentando limpar lá o que deu Mas não deu pra limpar muito A gente vai ser de um respirador, de pano Vou limpar dando um catarro Enfim Tá uma zona Eu não sei como tudo isso cabe lá dentro do quarto Mas cabe E eu fui tomar banho Pra gente dormir, porque amanhã tem santa ceia E quando tem santa ceia É igreja de manhã E eu tô muito cansada E como eu mostrei lá no Instagram já pra vocês Meu pé e as minhas mãos ficam inchadas Quando eu faço muito esforço Nem muito esforço, mas fiquei em pé Meu pé enche Gente, vou tentar pôr a cortina sem o rildo E olha só esse saquinho Eu tô pensando em guardar ele Pra guardar alguma coisa do enxoval Porque a gente vai ter que organizar todo o enxoval Pra gente ver como vai ficar aqui, né? As paredes, ó Ficaram boas lá em cima Tem uma coisa ou outra que tem que passar tinta, ó Mas aqui, assim Com o rolo, eu acho que não tem necessidade Limpei a janela Ainda tá um pouquinho embaçada Quando o riso chegar Vou pedir pra ele ir lá pra fora E eu aqui, com papelzinho Eu amo papel toalha pra tudo E a gente deixa ela mais bonitinha Mas eu já queria adiantar Então eu vou tentar pôr a cortina No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Through my shadow, through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on Uh, um troca de cor Legal, né? Muito bom Gente, comecei a fazer de tão cansado Esqueci de mostrar pra vocês Comprei essa capa protetora aqui, ó Na Pernambucanas O... O travesseiro some aqui, né? Mas tudo bem Essa capa aqui foi R$15,99 Ela é bem basiquinha Ela é 70% algodão E 30% poliéstico Eu tenho Essas duas fãs aqui Que a gente chama de chá da madrinha Marcelo Vou ver se eu Se eu coloco ele naquele ali É... Ou deixo sem, não sei Porque a gente comprou Na minha chulha esse aqui Que a minha seguidora mandou Tava R$50,00 na promoção Ele é basiquinho, gente, né? Melhor, melhor Coisa não, ó 100% poliéstico Não é melhor O material Mais de R$50,00 Dá pra quebrar o gato E a gente ganhou Esse aqui, ó De presente de casamento Da vó do Rio É... Também 100% poliéstico Tá vendo? Mas aí a gente tem dois Depois eu procuro um Se eu vejo Na promoção 100% algodão E aí esse aqui É rosinha, né? Aí vai ficar rosinha E cinza Com essa capinha aqui E aí a gente tá usando Os travesseiros Ó, esses dois aqui E aqueles dois ali Que nós ganhamos de chá Vamos usar eles mesmo Antes da nossa casinha O que é isso? Gente, ontem meu celular descarregou Enquanto eu tava gravando A arrumação da cama E agora tá um monte de bagunça Mas eu coloquei a franhezinha Que uma madrinha deu pra gente ir no chá Aí eu coloquei o jogo E a gente comprou também na Riachuel Essa mantinha aqui Mas eu acho que pro frio, pro frio Com ar-condicionado, ela é fina A gente comprou o tamanho queen Pra ser maior Mas a gente acha que vai precisar comprar um edredom E aí o que eu tô fazendo? Peguei um saco a vácuo que a gente comprou pra viagem Coloquei um travesseiro da camicata Olha só que perfeito Ocupava quase metade do espaço E várias toalhas Toalhas de piso Agora eu vou colocar isso aqui Que eu ganhei da Pri, do 401 nosso AP No evento dela E esses panos de prato Porque eles me incomodam aqui dentro dessa caixa Que é uma caixa pequenininha Não cabe mais nada Então eu vou colocar todos eles aqui dentro Eu amo esse aqui Que é da Pernambucanas Tô doido pra comprar vários da Caes Tem... Olha, esse é da Teca Tô doido pra comprar vários desse estilo assim Atoalhado Esses aqui eu me arrependi um pouco de comprar Mas tudo bem Eu tenho vários dele Olha, esse aqui Eu tenho uns oito desse daqui E hoje ele não faz mais muito mais estilo Mas tudo bem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ó, gente Ficou assim Quando eu não tenho muita coisa no saco Não é bom Mas eu só tenho esse tipo de prato Essas capas não é muito vadas Então eu não tinha muita coisa mesmo Eu vou colocar aqui Ah Ai, gente Por que eu não coloquei ele aqui dentro também? Gente, dói muito fazer isso no braço Vai ter que fazer tudo de novo Tive que cobrir toda a cama É... O meu amigo já deixou aqui as coisas Ele vai estalar o ar Só vai faltar a fiação lá de fora Que aí só o meu pai vai te fazer O padastro do rio Então, mas ele já vai estalar o ar E aí eu tive que tampar aqui, né Porque vai fazer sujeira Aqui Eu só consegui colocar as coisas dentro da caixa Só que sobra um espacinho, né Tinha que eu diminuir tudo que tava aí dentro Então eu quero ver Se eu consigo arrumar isso aqui Pra tentar colocar outra coisa aí dentro O mop E o balde eu não consigo A bacia Que eu ganhei Eu coloquei pra uso Porque a gente precisa E o balde e o mop Eu não sei o que eu vou fazer Agora eu vou lá Porque eu tô atrasada Gravando pra vocês Gente, hoje eu fui colocar O ar condicionado Dá pra ver que ainda tá com plástico Desde a hora que eu tava no trabalho Salvei os vídeos Editei quando cheguei E liberei tipo nove e pouca da noite E agora que eu fui ver Que o quarto tá todo sujo O chão tá cheio de peira Por causa do ar condicionado E vai ficar assim até amanhã Gente, segue eu tentando organizar Isso aqui Tô organizando o guarda-roupa Dentro Aqui na minha última gaveta Eu coloquei roupas de frio Roupas de academia Que eu não tô usando Jaqueta de couro Que eu não vou usar Uma que eu vou usar No chá de panela Sabusa do Brasil Cachecol Enfim Várias coisas que eu não vou usar agora Aqui eu tô decidindo ainda Mas nesse lado Mais roupinhas Que dá pra sair E nesse lado Roupas de ficar em casa Aqui roupas que não tem jeito Tem que pendurar E aqui casar Coloquei meus baby dolls aqui Me desfiz de algumas roupas ali Sempre me desfaço, gente Não tenho nada Mas tô me desfazendo E aqui Eu coloquei aqui Tava os remédios E as coisas que usamos No dia a dia Mas eu quero uma coisinha melhor Pra guardar os remédios Nossas calcinhas E cuecas As roupas de academia Do Rio E lá na última Tá os documentos Sábado Vou dar uma Uma varrida No quarto E olha Essa cama posta Que bonitinha Que eu fiz Liga o shampoo Morreu Morreu Me goi Ligou Ligou Gente, a pergunta Que eu mais recebo Lá no Instagram E mesmo tendo Respondido diversas vezes Eu continuo Recebendo Pergunta É onde a gente vai morar Onde a gente tá ficando Quanto a casa vai ficar pronta Gente, vamos lá Quanto a casa vai ficar pronta Só Deus sabe A gente não tem aí 100 mil na conta Pra sair pagando mão de obra Pra comprar os materiais Terminar a casa Então a casa vai ficar pronta Conforme o nosso bolso Conforme a gente vem sendo abençoado Quando os familiares ajudam Enfim E aonde a gente tá ficando Como eu já falei várias vezes A gente tá ficando na minha sogra Por isso que a gente fez Essa reforma aqui Nessa mudança No quarto do Rio Por quê? Porque o terreno Ele é do meu esposo Porém os terrenos São interligados Não tem como fazer desmembramento Enfim, gente Um dinheiro caríssimo Enorme E pra gente não ter Essa necessidade Então a gente tá ficando aqui Porque não tem condições De a gente pagar aluguel E continuar a obra E se a gente tivesse um gasto De pagar aluguel Mobiliar uma casa Ter que comprar tudo pra ela A gente ia tá perdendo Um bom dinheiro Que pode ser gasto na obra Então a gente prefere Juntar todo o nosso dinheiro Que a gente tem Que dá Que sobra na obra Então a gente investe tudo lá E a casa vai ficar pronta Quando Deus quiser E Deus permitir, tá? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Eu gravei tudo aí Que deu pra compartilhar com vocês E comenta aí embaixo Mais vídeos que vocês querem ver aqui no canal É isso Um beijo Ah, não esquece de deixar a curtida de vocês aí E ver se você tá inscrito no canal Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau